Fala nação rubro-negra, tudo tranquilo? Espero que sim, vim falar notícias do Vitória, notícias de jogadores. O goleiro Ronaldo está acertando com o Fortaleza, Ronaldo vai sair do Vitória, vou falar detalhes sobre isso. Também vou falar sobre o Gabriel Bispo, quem diria que ainda ele conseguiu um contrato na Europa, vai jogar na Europa. Gabriel Bispo na Europa, quem diria, jogador bem ruim, fraco, fez nada no Vitória, mas ainda conseguiu um contrato na Europa. Vou falar detalhes sobre isso, vou falar o clube que ele vai ir também, mas deixa seu like aí, se inscreva no canal, também ativa as notificações, deixa seu comentário ali embaixo que é muito importante. Agora, continuar falando sobre o Vitória, vou começar falando sobre o Ronaldo. O Ronaldo aceitou com o Fortaleza, o treinador argentino do Fortaleza, o Oivoda, aceitou, deu sim para a contratação do goleiro. O Ronaldo, que era reserva já no Vitória, perdeu espaço para o Lucas Arcandio, não vinha sendo utilizado e agora vai jogar no Fortaleza. Lá deve ser reserva também, porque o goleiro do Fortaleza é bom. Ronaldo não quis renovar com o Vitória, ele preferiu não renovar com o Vitória e agora acertou com o Fortaleza. Tinha uns boatos que ele ia para o Bahia, mas ele acertou com o Fortaleza mesmo e vai jogar em 2022 pelo Fortaleza. Então ele vai sair do Vitória, jogador que teve bons momentos no Vitória, mas nesse momento ele é reserva do Lucas Arcandio, está sem espaço no Vitória. Então eu acho que não quis renovar, vai com Deus mesmo, pode ir. Agora eu falo sobre o Gabriel Bispo. O Gabriel Bispo não é mais jogador do Vitória. O clube e o atleta rescindiram de forma amigável. Teve uma reunião e eles decidiram rescindir de forma amigável mesmo. E agora o seu novo clube é um time da Finlândia, o Compil, Paulo Celui, Paulo Sula, é um time da Finlândia. Ele tem 24 anos de idade e chegou na Toca do Leão em 2019. Ele se destacou no Bahia de Feira e o Vitória acabou adquirindo 50% dos seus direitos econômicos. Agora, ele foi até emprestado por Juventude, ele fez uma boa temporada no Juventude, ajudou o Juventude a subir para a primeira divisão, mas no Vitória não correspondeu. Com o manto do Vitória ele jogou 51 partidas e marcou somente um gol mesmo. Então o Gabriel Bispo saiu do Vitória, vai embora, vai para a Finlândia. É, jogador também muito fraco, falta outros aí para sair. Tem mais na lista, tem mais jogadores que cabem nessa lista aí, tipo Cédric e Heron. Jogadores que não correspondem, fracos, pode sair também. Então é isso, amanhã eu vou estar viajando. Então, não sei se eu vou conseguir trazer vídeo sobre a escalação do Vitória, que tem jogo decisivo com o CRB. Se eu conseguir, eu passo um vídeo, um vídeo curto pelo menos, para trazer informações. Se não, estamos de volta aí na terça-feira ou segunda-noite. Forte abraço, fica com Deus e vamos Vitória. Fala pessoal, para você que ainda não saiu do vídeo, tem uma dica top para você. O melhor curso que tem no mercado, para você que quer saber como ganhar dinheiro. Você quer saber como ganhar dinheiro e quer ter uma carreira de sucesso? Clique no link da descrição ou no primeiro comentário fixado. Forte abraço.